Então, gente, sejam bem-vindos a mais um Encontro do Puro do Livro. Nós vamos iniciar o capítulo 5, Sobrevivência vs Criação. E nesse daqui a gente vai conseguir contextualizar os três grandes, que é corpo, ambiente e tempo, que ele fala. E se vocês estiverem, eu vou lendo, e aí conforme vocês tenham dúvida, pode falar, mas eu sempre vou parar para dar explicação. Mas se vocês tiverem dúvida, fica à vontade. Então, bora lá. No último capítulo, utilizei propositamente o exemplo de minha escrita para ilustrar meu ponto sobre transcender os três grandes. Porque quando você escreve, está criando palavras, seja na página física ou em documento digital. A mesma criatividade opera quando você pinta, toca um instrumento musical, trabalha em madeira, no torno, ou se envolve em qualquer outra atividade que tem o efeito de romper as amarras dos três grandes sobre você. Gente, aqui, quando ele dá o exemplo, no capítulo anterior, que ele fala que a gente, lógico, que tem pessoas que transcendem esses três grandes através da meditação, e que é válido também, mas mesmo que sejam com coisas mudanas, isso não perde valor. O importante é que a gente consiga soltar desses três grandes, que é o corpo, o ambiente e o tempo. E a gente pode conseguir fazendo isso com qualquer atividade que tire o nosso tempo, ou tire o nosso foco do mundo externo. Então, não é algo fora de outro mundo. Às vezes a gente pensa, ah, mas meditar é difícil. Às vezes é só você focar em alguma coisa, você fazer alguma coisa. Quando eu estou, por exemplo, fazendo resumo bíblico, eu esqueço do tempo e de tudo ao meu redor. Quando eu ganho, ainda bem que eu faço isso fora de horário de trabalho. Mas, por exemplo, quando eu também vou fazer as lives para vocês, isso também me desliga desses três grandes. Então, não é algo fora do comum. Agora, quando você assiste uma televisão, quando você assiste uma série que você gosta muito, isso também tira desses três grandes. No entanto, a gente tem que utilizar, quando for fazer isso, ter algo que realmente contribua para que a gente tenha esse desligamento, mas um desligamento de qualidade. Porque, às vezes, a gente vai ver algum seriado de violência, alguma coisa, dependendo do horário que a gente vê. Se a gente vê antes de dormir, por exemplo, isso fica ruminando na nossa mente. mesmo que a gente não saiba, mas é isso que fica processando no nosso subconsciente. A última informação que a gente tem antes de dormir, geralmente é essa que fica ruminando aí no nosso consciente, sem a gente perceber. Então, por isso que é bom a gente ver coisas de qualidade, antes de dormir, mas isso também é uma das formas da gente transcender esses três grandes. Por que é tão difícil viver nesses momentos criativos? Se focarmos em um passado indesejado ou num futuro temido, significa que vivemos essencialmente sob estresse, no modo de sobrevivência. Quer estejamos obcecados com a saúde, ou seja, a sobrevivência do corpo, pagando à hipoteca a necessidade de sobrevivência, de abrigo do ambiente externo, ou sem tempo suficiente para fazermos o que precisamos para sobreviver. A maioria de nós está muito mais acostumada ao estado viciado da mente que denominamos de sobrevivência do que viver como criadores. Ou seja, quando a gente vive preso num passado indesejado, a gente acaba criando um futuro temido. E isso acontece por quê? Porque a gente vive no piloto automático. Quando a gente vive no piloto automático, a gente perde a nossa, pelo menos, parte da nossa criatividade. Hoje eu estava falando com o Val. Val é uma amiga minha que está aqui hoje participando. E ela está falando que começou a fazer alguns vídeos, só que, lógico, ela não é responsável por isso. E isso facilitou muito o processo de criatividade dela. Então, olha só, quando a gente se desliga dessas coisas que tomam o tempo da gente e que a gente não conseguiria demonstrar, a gente acaba podando a nossa criatividade também. Por isso, gente, que às vezes a gente inventa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí você acaba não tendo tempo de estudar, você acaba nem tendo disposição. E aí a sua criatividade acaba minando. Em meu primeiro livro, entrei em grande detalhe sobre a diferença entre viver a criação versus viver na sobrevivência. Portanto, para uma explicação mais complexa dessa diferença, você pode ler os capítulos 8 ao 11 de Envolve Your Brain. Quem quiser esse livro, eu tenho ele em PDF. Nas páginas a seguir, apesar que não precisa, só com esse livro aqui você vai entender. Então, nas páginas a seguir, descreverei brevemente a diferença entre os dois. Paula, coloca aí que página que a gente está. Eu estou lendo pelo PDF. Eu vou falar porque eu estou sem teclado. É 122, 22 e 123. 123. Isso. De nada. Vamos para 124 agora. É, vou para 124 agora. Então, pense na vida, no modo de sobrevivência, imaginando o animal como um cervo passando calmamente na floresta. Vamos assumir que ele está em homeostase, em equilíbrio perfeito. Mas, se ele percebe algum perigo no mundo exterior, digamos um predador, seu sistema nervoso de lutar ou fugir é ativado. Esse sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo, que mantém as funções automáticas do corpo, como digestão, ajuste da temperatura, nível de glicose no sangue, etc. Gente, aqui eu acho que eu expliquei, mas vou falar mais uma vez. Quando a gente está em homeostase, tudo está funcionando em perfeita harmonia. Mas vamos supor que eu estou ali andando de bicicleta, tranquilo, e de repente, vem um cachorro, corre atrás de mim. Nesse momento, o meu corpo, ele sai de tudo nele e começa a ser modificado. Inclusive, o ajuste da temperatura, o nível de glicose no sangue sobe, tudo muda e ele é ativado por uma adrenalina que eu percebi pelo perigo que eu estava passando. E aí, quando isso acontece, eu tiro a energia que poderia ir para a digestão ou para outra função, enquanto eu estou fazendo esse movimento, e aí eu consigo colocar mais força e pedalar. A mesma coisa acontece quando a gente está correndo. Claudinha disse que estava esperando. Então, o normal é que a gente esteja sempre homeostase. Ele fala muito aqui nesse equilíbrio perfeito, porque quando ele vai trabalhar as meditações, vocês vão perceber que é onde a gente consegue deixar isso em harmonia no nosso corpo. A gente tem que manter sempre essa homeostase, ou seja, o equilíbrio perfeito. E para ser ativado somente em momentos de estresse de verdade. que não é o que acontece com a gente. Então, para preparar o animal para lidar com a emergência detectada, o corpo é preparado e alterado quimicamente. O sistema nervoso simpático ativa automaticamente as glândulas adrenais para mobilizar enormes quantidades de energia. e aí essa energia vai mais para os braços, para as pernas. Por isso que uma pessoa, quando sai do seu estado de homeostase, quando ela está discutindo, ela acaba colocando mais energia nos braços, ela vai para cima. Entendeu? Porque eles são uma forma de lutar ou fugir. Então, ou ela vai para cima ou ela corre. Então, essa energia vai para as extremidades. Paulinha, Claudinha, não tem problema não. A gente começou agorinha. Se você quiser ver pelo livro, em PDF, é página 159, tá? Então, gente, vamos lá. Se o cervo é caçado por uma matilha de coiotes, ele utiliza essa energia para fugir. Se é suficientemente ágil para escapar em colume, talvez após uns 15 a 20 minutos, quando a ameaça não estiver mais presente, ele voltará a passar com o equilíbrio interno recuperado. Isso é um estresse de curto prazo. Todos os organismos são projetados para o estresse de curto prazo. Nós humanos temos o mesmo sistema instalado. Quando percebemos o perigo, nosso sistema nervoso simpático é ativado. A energia é mobilizada e etc. Praticamente da mesma forma que um cervo. Nos primórdios da história humana, essa resposta fantasticamente adaptativa ajudou-nos a confrontar as ameaças dos predadores e outros riscos à sobrevivência. Essas qualidades animais serviram-nos muito bem para a evolução como espécie. Ou seja, do mesmo jeito que os animais têm esse sistema instalado para um estresse de curto prazo, o mesmo acontece com a gente. Mas a gente tem um probleminha a mais aí. como nós temos a mente, nós utilizamos a nossa mente de forma racional, ao contrário dos animais, a gente costuma ficar permanecendo por mais tempo nesse estado de estresse. Isso tudo através do pensamento. E a gente vai entender isso, por que que isso acontece. Então, o pensamento em si pode desencadear a resposta humana ao estresse e mantê-la ativa. Infelizmente, existem várias diferenças entre o homo sapiens e os nossos co-habitantes planetários do mundo animal que não nos servem tão bem. Cada vez que tiramos o corpo de nosso equilíbrio químico, isso é chamado de estresse. A resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio e o que faz para retornar ao equilíbrio. Quer vejamos um leão no seringuete, topemos com nosso ex não tão amigável na mecearia ou enlouqueçamos com o trânsito na autoestrada por estarmos atrasados para uma reunião. Ativamos a resposta de estresse porque estamos reagindo ao ambiente externo. E é por isso que ele fala que a gente não deve se prender às situações externas. Se elas já estão acontecendo, elas são uma ou várias respostas às situações de pensamentos de coisas que a gente fez no passado. Então, se no caso eu estou pegando um autoestrado e vou chegar atrasado na reunião, provavelmente eu já tenha me desorganizado desde o começo. quando a gente começa a entender que uma é igual o exemplo do café, que no capítulo anterior ele fala que a pessoa vai no café, não tem o café que ela gosta, ali ela já fica mal-humorada e ali ela começa a resmungar, ali ela sai do café, quando chega no trabalho não encontra o seu local de estacionar favorito, já fica com mais raiva ainda, ou seja, são pequenas coisas que podem ser resolvidas no ambiente externo, mas a pessoa acaba absorvendo aquilo ali, não percebe que isso só vai virando uma bola de neve. Se a gente lembrar do capítulo passado, a gente sabe se a gente permanecer por muito tempo é um ouro, depois vira um temperamento, mas se eu manter com esse mesmo sentimento, isso já vira um traço de personalidade, e aí quando vira um traço de personalidade, dificilmente a gente consegue mudar, é possível, é possível, tá? Dificilmente é assim, porque geralmente as pessoas não querem, elas acham que nasceu assim, vai morrer assim, pronto, acabou. Então, diferente dos animais, temos a capacidade de acionar a resposta de lutar ou fugir, apenas com o pensamento, e esse pensamento não precisa ter nada a ver com qualquer aspecto de nossas circunstâncias atuais. Podemos acionar essa resposta em antecipação de algum evento futuro. Ainda mais desvantajoso, podemos produzir a mesma resposta de estresse, revisitando uma memória infeliz costurada no tecido de nossa massa cinzentra. assim, assim, ao anteciparmos experiências geradoras de respostas de estresse ou as recordamos, o nosso corpo existe no futuro ou no passado. Em nosso detrimento, transformamos situações estressantes de curto prazo em situações de longo prazo. Por outro lado, até onde sabemos os animais não têm a capacidade, ou devo dizer incapacidade, de acionar a resposta de estresse com tanta frequência e facilidade que não consigam desativá-la. Aquele cervo, pastando alegremente outra vez, não é consumido por pensamentos sobre o que aconteceu há alguns minutos atrás, muito menos sobre os coiotes que o perseguiram dois meses atrás. Esse tipo de estresse repetitivo nos é prejudicial porque nenhum organismo foi projetado com um mecanismo para lidar com efeitos negativos no corpo quando a resposta ao estresse é acionado com tanta frequência e por tão longa duração. Em outras palavras, nenhuma criatura pode evitar os efeitos de viver em situações de emergência de longo prazo. Quando ativamos a resposta ao estresse e não conseguimos desativá-las, estamos fadados a algum tipo de colapso no corpo. então a gente tem o poder de acionar esse estresse de curto prazo com muita facilidade através dos nossos pensamentos. Como ele disse, não precisa ser alguma coisa externa, é só a gente pensar em alguma coisa que nos incomodou no passado. Só que a gente por ter esse poder de acionar isso através do pensamento, a gente acaba repetindo isso várias vezes e prolongando essa duração. Como a gente viu nos capítulos anteriores, acontece uma cascata de hormônios, de neurotransmissores, só que se isso acontece constantemente, a gente entra em colapso. E aí você acaba drenando sua energia, você fica fadado, você não tem mais disposição, e aí a pessoa acaba entrando em depressão. digamos que você continue ativando o sistema de lutar ou fugir devido a alguma circunstância ameaçadora, real ou imaginária em sua vida. Como seu coração acelerado bombeia volumes enormes de sangue para suas extremidades e o seu corpo está nocauteado pela homeostase, você está ficando preparado pelo sistema nervoso para fugir ou lutar. Vamos encarar, você não pode fugir para as barramas, nem pode estrangular o seu parceiro de trabalho, seria primitivo. Portanto, a consequência é que você aciona seu coração a bater acelerado o tempo todo, e com isso pode estar fadado a ter uma pressão alta, arritmias e etc. E o que sobra quando você mobiliza toda essa energia para uma situação de emergência? Você está direcionado, direcionando o grosso de sua energia para algum problema em seu ambiente externo. Haverá pouca energia para o ambiente interno do seu corpo. E o seu sistema imunológico que monitora seu ambiente interno não consegue repor a falta de energia para o seu crescimento e reparação. Portanto, você fica doente, seja com resfriado, câncer ou atrite hematóide. Todas elas enfermidades medianas pelo sistema imunológico. Então, gente, a maioria das doenças vem justamente por isso, porque a gente aciona o nosso modo de luta e fuga constantemente. Como o nosso corpo não aguenta, ele acaba colapsando. Alguma dúvida? Então, quando se pensa nisso, a real diferença entre animais e humanos é que, embora os dois experimentem estresse, os humanos reexperimentam e pré-experimentam situações traumáticas. ou seja, a gente fica ali criando um looping na nossa mente. O que não há de tão nocivo em ter respostas ao estresse desencadeadas por pressões do passado, presente e futuro. Quando somos derrubados do equilíbrio químico com tanta frequência, o estado de desequilíbrio por fim torna-se a norma. Como resultado, estamos destinados a viver nosso destino genético e, na maioria dos casos, isso significa sofrer de algumas doenças. É aquele caso. A gente costuma achar normal muitas coisas. A gente vive num mundo acelerado, faz tudo no automático e isso, para a gente, é o normal. Não é o normal. Uma pessoa estar sempre reativa não é o normal. Ela pode ter se habituado a isso e ela paga um grande preço por isso, mas não é o normal. A gente passou uma vida na época dos homens das cavernas. Eles tinham uma razão porque, assim como os animais, eles também tinham essa forma de lutar ou fugir, mas, nos momentos de repouso, eles repousavam. A gente, conforme a modernidade foi chegando, a gente não quer parar, acha que é errado descansar, que é errado ter um período de não vou fazer nada agora. E aí, a gente não consegue descansar de fato. Mas, isso é uma coisa da sociedade moderna, porque teve períodos que a gente realmente saía para caçar e depois a gente parava e ia relaxar de fato, mesmo porque o homem economizava energia, porque ele sabia que ia precisar de energia quando fosse caçar, porque ou ele caçava ou ele seria caçado. E nas duas situações ele precisava ter energia. Então, a razão é clara, o efeito dominó da cascata de hormônios e outras substâncias químicas que liberamos em resposta ao estresse pode desregular alguns de nossos genes e isso pode criar doenças. Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos e começam a conduzir rumo ao nosso destino genético. Assim, o que outrora era um comportamento muito adaptativo a uma resposta química benéfica, lutar ou fugir, torna-se um conjunto de circunstâncias extremamente nocivas e desadaptadas. Ou seja, essa história que a gente tem de doenças genéticas é nós que acabamos acionando ela a partir desse comportamento que a gente tem. Mesmo porque, gente, quando a gente vê uma pessoa que já tem algumas desregulações hormonais e se você analisa o histórico da criança, vamos supor que a criança é obesa e aí ela já vem de um histórico que a alimentação é toda errada na sua casa e ela viveu a vida toda nesse ambiente, ela não vai conseguir mudar. Aí, essa família é aquela que o pai já teve infarto, o avô já teve infarto, alguém já teve infarto, ele acha que, consequentemente, essa é a situação genética dele. Sim, só é porque ele continua repetindo os mesmos hábitos dos seus familiares. Então, a gente precisa mudar. Então, isso é amar o pai. Por exemplo, quando um leão caçava os nossos ancestrais, a resposta de estresse fazia com que foi planejado o que quisesse, protegia-os do ambiente externo, e isso é adaptação. Mas, por vários dias, você fica ansioso por sua promoção, foca exageradamente em sua apresentação para a chefia ou se preocupa por sua mãe estar no hospital, essas situações criam as mesmas substâncias químicas como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Isso é má adaptação. Você está ficando tempo demais no modo de emergência. O mecanismo de lutar ou fugir está consumindo a energia que o seu ambiente interno necessita. seu corpo está roubando essa energia vital de seus sistemas digestivo, endócrino e imunológico, entre outros, direcionando para os músculos que você usaria para lutar com o predador ou fugir do perigo. Mas, em sua situação, isso está apenas trabalhando contra você. E é por isso que as pessoas, nesse caso, como toda essa energia vai para o músculo, a gente acaba ficando com aquela sensação de que está doente, que o corpo está pesado, ou então os músculos começam doentes. Justamente por isso, porque, como acontece a mesma coisa, essa energia vai para o músculo e aí você acaba se sentindo sobrecarregado. Do ponto de vista psicológico, a superprodução de hormônios, de estresse, gera as emoções humanas de raiva, medo, inveja e ódio, incita sentimentos de agressão, frustração, ansiedade e insegurança, e provoca dor, sofrimento, tristeza, desânimo e depressão. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo preocupada com pensamentos e sentimentos negativos. Quem lembra do livro poder e a força? Quanto mais a gente se prende nessas emoções humanas de raiva, medo, inveja e ódio, mais para baixo eu fico. Eu fico nessa situação de dor, sofrimento, tristeza, e aí eu vou caindo para depressão. Para que eu volte a subir isso na escala de Alckmin, vai necessitar um pouco mais de energia, ou seja, um pouco mais de força. É por isso que é poder e força. Depois que a gente atinge um nível de alegria, de felicidade, de bem-estar, eu já estou no nível de poder. E aí eu posso até cair, mas eu subo rapidamente, porque eu consigo segurar essa minha energia. Cadê? onde eu parei? É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? É uma pergunta para a gente, deixa eu voltar aqui. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Obviamente que não. A negatividade fica tão alta porque vivemos em antecipação ao estresse ou experimentamos graça a uma memória de modo que a maioria de nossos pensamentos e sentimentos é impulsionada por esses fortes hormônios do estresse e da sobrevivência. Quando a nossa resposta ao estresse é disparada, focamos em três elementos e eles são da maior importância, que é o corpo, que deve ser cuidado, o ambiente, aonde posso ir para escapar dessa ameaça e o tempo, quanto tempo tenho que usar a fim de escapar dessa ameaça. Então, vejam que quando ele coloca aqui, é os três grandes, o corpo, o ambiente e o tempo, eu só preciso usar isso daí realmente num momento de luta e fuga. Se eu não estou nessa situação de estar fugindo de uma situação de perigo, eu não tinha para que estar sempre acionando isso, porque eu me preocupo com um corpo para proteger, para cuidar, mas, quando a gente se desliga disso, que era para acontecer o mesmo que aconteceu com o servo, ou seja, passou o momento de lutar e fugir, agora eu estou aqui comendo normalmente sem nem me lembrar do que aconteceu. Era o que era para acontecer com a gente. por isso que quando ele traz todo esse conhecimento, para que quando a gente vá para as meditações, a gente compreenda que o externo a gente não precisa interferir, mesmo porque o externo, tudo que está acontecendo, é uma resposta de algo que já foi idealizado no passado, mas eu não preciso, se está bem para você, ok, mas pode melhorar. Agora, se não está bem, e tem gente que a situação está perfeita, mas ainda fica com aquele sentimento de vazio ou algo está errado. Foca em algo que está certo. Mesmo porque eu acho que quando isso acontece é porque a gente ainda não encontrou o nosso propósito, não encontrou aquilo que realmente vibra no seu coração. Quando você encontra isso, não tem, você faz tudo com alegria, com felicidade, aí você faz de manhã, de tarde, de noite, você não vê isso como trabalho, mas enquanto a gente não consegue, enquanto a gente está só mudando por conta de dinheiro e a gente sente esse vazio, é porque algo ainda precisa ser preenchido, só que é algo que é preenchido espiritualmente. Viver na sobrevivência é o motivo pelo qual nós, humanos, somos tão dominados pelos três grandes. A resposta ao estresse e aos hormônios que ela desentadeia obrigam-nos a focar no e ficarmos obcecados como corpo, ambiente e tempo. Como resultado, começamos a definir nosso eu dentro dos limites do reino físico. tornamos-nos assim menos espiritualizados, menos conscientes, menos cientes e menos atentos. Porque a gente começa a focar apenas no que os nossos sentidos físicos podem perceber. E a gente sabe que é muito mais do que isso. Nós somos seres humanos vivendo nesse corpo material, mas nós somos seres espirituais. Mas a gente depois no tempo vai perdendo essa referência e fica com tudo isso que ele falou. Menos espiritualizado, menos consciente, menos ciente e a gente fica preso apenas ao mundo material. Colocando de outra forma, crescemos para sermos materialistas, ou seja, consumidos habitualmente por pensamentos sobre coisas no mundo externo. Nossa identidade fica acondicionada em nosso corpo. Somos absorvidos pelo mundo exterior, pois é nele que as substâncias químicas nos obrigam a prestar atenção. Coisas que possuímos, pessoas que conhecemos, locais aonde devemos ir, problemas que enfrentamos, cortes de cabelos que detestamos, parte do corpo, nosso peso, nossa aparência em comparação com os outros, quanto tempo temos ou não. Você entende o cenário? E lembramos que e lembramos quem somos baseados primeiramente no que sabemos e nas coisas que fazemos. Viver na sobrevivência obriga-nos a focar em 0,0001% e não nos 99,999% na realidade. Ou seja, a gente acaba focando tudo no ambiente externo e esquecemos de olhar para dentro da gente. Deu para entender até aqui, né, gente? Se não, fala aí. Sobrevivência, viver como um alguém. A maioria de nós adota a noção tradicional de si como um alguém. Mas quem realmente somos não tem nada a ver com os três gramos. Quem somos é uma consciência conectada a um campo de inteligência quântica. Quando nos tornamos esse alguém, esse eu materialmente físico vivendo na sobrevivência, esquecemos quem realmente somos. Ficamos desconectados e nos sentimos separados do campo universal da inteligência. Quanto mais vivemos impactados pelos hormônios do estresse, mais essa corrida química se torna a nossa identidade. Se nos considerarmos unicamente seres físicos, nos limitamos a perceber somente com nossos sentidos físicos. Quanto mais usamos nossos sentidos para definir nossa realidade, mais permitimos que os nossos sentidos determinem a nossa realidade. Escorregamos para o modelo de pensamento newtoniano que nos prende à tentativa de prever o futuro com base em alguma experiência passada. Lembre-se, o modelo newtoniano da realidade se resume a prever resultados. Tentamos controlar nossa realidade em vez de nos rendermos a algo maior. Tudo o que fazemos é tentar sobreviver. Se o modelo quântico da realidade no fim das contas define todas as coisas como energia, por que nós experimentamos mais como seres físicos do que como seres energéticos? poderíamos dizer que as emoções orientadas pela sobrevivência emoções são energia em movimento. São emoções de baixa frequência ou baixa energia. Elas vibram a um comprimento de onda mais lento e, portanto, aterram-nos no físico. Ficamos mais densos, mais pesados e mais corpóreos, pois essa energia nos faz vibrar mais lentamente. O corpo quase que literalmente fica composto de mais massa e menos energia, mais matéria e menos mente. Por isso que quando a gente começa a praticar algumas atividades que nos promovem esse bem-estar, a gente fica muito mais leve e aí a nossa energia ou essa frequência ela acaba elevando. que mais uma vez entra de encontro lá com poder versus força. Senão realmente a gente fica muito pesado. Então, vamos lá, emoções de sobrevivência versus emoções elevadas. E aqui, gente, dá para ver, é no livro, que nós temos quanto mais matéria, menos energia. Menos matéria, mais energia. e a gente eleva, tá? E quando a gente eleva, nossas emoções também se elevem. Quando a gente tem mais matéria, fica com menos energia e nossas emoções ficam em estado de sobrevivência. Eu acho que dá, não sei se, quem não tem o livro, deixa eu ver se dá para mostrar por aqui. eu vou ler e explicar um pouquinho essa, mas acho que já deu para entender, mas eu vou ler aqui o que está na parte da figura. Vamos, galera, me ajudem. Eu vou ler primeiro, gente, depois eu acho aqui para vocês. Carinho. Achei. aí, Paula, obrigada. Mas aí dá para ver tanto número. Ah, que é o Maltíria. Que bom, é o que mostrou. Então, gente, quanto mais a gente ficar preso às energias dos nossos corpos, eles têm uma função principalmente na educação infantil, porque ele promove muito o nosso aprendizado pelos órgãos dos sentidos, só que, e justamente a criança ela tem uma sensibilidade maior, tá? E ela vai aprendendo por isso. Mas, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa sensibilidade. E aí, a gente fica muito mais preso às situações materiais, onde apenas o nosso corpo físico pode sentir pelos nossos sentidos, tá? E aí, quando isso acontece, a gente perde de promover essa sensação de bem-estar. Então, as ondas de frequência mais alta no topo vibram mais rapidamente, por isso que elas são de poder, tá? E, portanto, estão mais próximas à taxa vibratória de energia e menos da matéria. Movendo-se para baixo da escala, você pode ver que quanto mais lento o comprimento de onda, mais materializada a energia se torna. Consequentemente, as emoções de sobrevivência nos aterram para sermos mais como matéria e menos como energia. Emoções como raiva, ódio, sofrimento, vergonha, culpa, julgamento e luxúria fazem nos sentir mais físicos, pois são de uma frequência mais lenta e mais parecida com os objetos físicos. No entanto, as emoções mais elevadas como amor, alegria, gratidão, têm frequências mais altas. Como resultado, são mais energias e menos físico, ou seja, menos matéria. E aí, gente, aqui, quando ele fala que a gente tem o poder de visualizar, quando a gente está nessa frequência elevada de alegria, de amor, de gratidão, e eu crio esse meu futuro imprevisível, eu crio uma situação do futuro através da visualização criativa, eu crio no meu campo quântico essa possibilidade. Como no momento presente é o momento onde existem todas as possibilidades, a partir do momento que eu tenho a minha visualização criativa, eu crio essa possibilidade de acontecimento na minha vida no futuro. Porque eu acabo registrando essa memória através do meu pensamento, da minha visualização, e aí eu acabo emanando as reações químicas referentes a essa visualização, e aí eu crio esse registro no futuro. Deu para entender? Por isso que a gente, tudo o que a gente cria, tudo o que a gente deseja, já existe, já está disponível para você. Você tem apenas que se alinhar com isso. Se você não se alinha, como eu já falei, não tem como eu querer algo e isso o que eu desejo está na alegria, está na realização, na felicidade, se eu fico aqui vibratoriamente no meu campo de reclamação, que é muito difícil, é muito escasso, tudo, entende? Aí eu não tenho como acessar essa possibilidade lá na frente. Lá na frente, não existe, porque as energias são diferentes. mas quando a gente cria esse registro nesse campo, isso já é uma possível realidade a ser criada, que foi o que aconteceu com a filha dele, quando ela queria criar as férias na Itália. E ele falou, quando você dormir ou quando você determinar isso, quando você visualizar, quando você levantar, não pode ser mais a mesma pessoa, você tem que ser aquela pessoa que já está de férias na Itália, que é aquilo que eu falo para vocês. Quando quiserem trabalhar a visualização, vejam já o resultado, sintam o resultado e não o processo, porque o processo não cabe a nós, o processo é o universo que vai trazer as pessoas e as situações para vocês. E cabe você estar alinhado com isso e captar essa energia e essa intuição e trabalhar de acordo com o que você deseja, ok? Que é assim, gente, quando a gente se alinha espiritualmente, energeticamente, vibratoriamente com os nossos desejos ou com o que a gente deseja alcançar, o universo vai se harmonizando para atrair as pessoas às situações para que isso aconteça na sua vida. Ou o universo traz até você ou leva você até essa situação. Tá? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente não se prende mais e nem ativa mais o modo de ansiedade, a gente aprende a soltar. Tá? Então, assim, pode fazer sentido que, se inibirmos nossas emoções mais primitivas de sobrevivência e começarmos a romper nosso vício nelas, nossa energia será de frequência mais alta e haverá menos probabilidade de nos enraizar no corpo. De certo modo, podemos liberar a energia do corpo quando o corpo tornou-se a mente para o campo quântico. À medida que nossas emoções ficarem mais elevadas, naturalmente, acenderemos a um nível de consciência mais alto, próximo à fonte e nos sentiremos mais conectados à inteligência universal, ou inteligência divina, como você, ou fonte criadora, ou Deus, ou certeira divina, não sei como é que vocês falam, mas é qualquer um desses aí. Viciado em ser alguém. Quando a resposta ao estresse é ativada, seja em resposta a uma ameaça real ou imaginária, uma cascata poderosa de substâncias químicas, flui rapidamente para o nosso sistema e nos dá um forte solavanto de energia, despertando momentaneamente nosso corpo e partes do cérebro do cérebro para dirigir toda a nossa atenção aos três grandes. Isso é muito viciante, pois é como tornar me perdi, pois é como tomar um expresso triplo, ficamos ligados por alguns instantes. Com o tempo, ficamos inconscientemente viciados em nossos problemas, nossas circunstâncias desfavoráveis ou nossos relacionamentos insalubres. Mantemos essas situações em nossa vida para alimentar o nosso vício nas emoções de sobrevivência, de modo que possamos lembrar quem pensamos que somos como um alguém. Simplesmente adoramos o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. Ou seja, é aquela situação. Você está numa piscininha cheia de merda, mas você não quer sair dessa piscina, porque mesmo com esse odor horroroso que você já se habituou, você quer ficar aí porque está quietinho, está morninho aí. E a gente acaba acostumando com essa situação. Paulo é rir, mas é isso mesmo, gente. Quando a gente acostuma e fica viciado, lembra que quando a gente fica viciado, nessas situações, problemas, nesses relacionamentos insalubres, é justamente a mesma situação de um viciado em droga. Essa reação química que acontece na gente. E a gente acha que isso é normal. A gente tem que aprender e colocar isso na nossa mente, que isso não é o normal. O nosso normal é viver em homeostase. Eu geralmente não uso essa palavra, eu uso mais em equilíbrio, mas é a mesma coisa. O nosso normal é viver em bem-estar, em harmonia, em equilíbrio. Se não está acontecendo isso, é porque algo está errado na nossa vida. Só que a gente acaba acostumando com... E tem pessoas que vivem nessa situação. Vou dar um exemplo. Hoje eu falei com minha irmã e aí ela contou de uma antiga professora minha que casou. e ela casou, só que ela conheceu esse marido. Eu conheci o marido dela quando eu fui para a Rondônia. Eu conheci e eu já percebi que ele era aquela pessoa meio de imposto. E aí ela chegou para minha irmã falando que ele era um homem que ela nunca viu o dinheiro dele, que ela que pagava tudo, não, 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 não. Eu falei, certo, mas ele só era esse homem porque ela tinha acostumado ele assim. E ela só está reclamando agora porque ele realmente traiu ela e foi morar com a amante. Eu falei, então agora ela percebe que isso era um problema. Mas veja, a partir do momento que eu arrumo isso, gente, não é preconceito, mas que eu arrumo uma pessoa nessa situação é onde eu tenho que suprir tudo é porque a minha autoestima está mais abaixo. E aí eu não consigo suprir, eu quero suprir ele de certa forma, mas eu quero que ele me preencha de outra forma. E aí não dá certo. Eu falei, infelizmente, ela aceitou isso e agora que ele trocou ela que ela está vendo o quanto isso era negativo. E aí ela descobriu que ele de noite, que ela era professora, dava aula à noite, aí às vezes ele dava sonífero para o filho dormir e ele ia para a casa da mãe. Eu falei, eu nem quero saber disso porque é uma situação que a gente acaba atraindo. Por isso, gente, a gente tem que ter muita consciência de como nós estamos nos sentindo agora. Eu estou em minha plenitude e se eu estiver na minha plenitude eu vou arrumar uma pessoa compatível com isso. Eu dei esse exemplo porque ela estava vivendo esse vício emocional em estado de sobrevivência. E mesmo isso tudo acontecendo, ela disse que teve muita dificuldade em aceitar a separação. porque era melhor ficar com ele sofrendo, ou seja, eu me acostumei com esse vício porque eu já sei como é com ele mesmo sabendo de todo esse estresse do que sem ele e viver o inesperado. Que isso seria uma vida bem melhor. Eu acredito, né? Mas as pessoas não têm essa consciência. Elas preferem se entender aquilo que faz mal mas que ela já está acostumada. Então, deixa eu ver onde eu parei. Além disso, também associamos deixa eu ver se eu parei aqui mesmo. Mantemos situações. Exato. Então, além disso, também associamos esse pico emocional a cada pessoa, coisa, local, experiência, conhecidos e familiares de nosso mundo exterior. ficamos viciados nesses elementos em nosso ambiente também. Adotamos nosso ambiente como a nossa identidade. É igual quando a gente carrega uma culpa e a gente dá uma função para a culpa. A culpa, gente, a gente não deve carregar a culpa. Aconteceu, não sei o que eu errei, ok, agora eu vou corrigir. O problema é que a gente fica dando sempre uma função para a culpa e aí ela fica reverberando na gente e a gente não se desfaz disso. Se você concorda que podemos estimular a resposta ao estresse simplesmente pela força do pensamento, então é razoável supor que podemos obter o mesmo fluxo de substâncias químicas viciantes no estresse, como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador. Em consequência, ficamos viciados em nossos próprios pensamentos. eles começam a nos oferecer um pico de adrenalina inconsciente e concluímos que é muito duro pensar diferente. Pensar maior do que nos sentimos ou pensar fora da caixa torna-se simplesmente muito desconfortável. No momento em que começamos a nos negar a substância em que estamos viciados, no caso, os pensamentos e sentimentos familiares associados ao nosso vício emocional, ocorrem anseios extremos, dores pela abstinência e uma série de sub-vocalizações nos incitando a não mudar. Desse modo, permanecemos acorrentados à nossa realidade familiar, ou seja, aquela realidade que eu já conheço. assim, nossos pensamentos e sentimentos que são predominantemente autolimitantes prendem-nos a todos os problemas, condições, agentes, agentes estressantes e má escolhas que inicialmente produziram o efeito de lutar ou fugir. Mantemos todos esses estímulos negativos à nossa volta para que possamos produzir a resposta ao estresse, pois esse vício reforça a noção de quem somos, servindo apenas para reafirmar nossa identidade pessoal, colocando de forma simples mantemos todos esses estímulos negativos à nossa volta para que possamos produzir a resposta ao estresse, pois esse vício reforça a noção de que somos, servindo apenas para reafirmar nossa identidade pessoal. Colocando de forma simples, a maioria das pessoas é viciada em problemas e condições de vida que produzem estresse. Não importa se estamos em um emprego ruim ou um relacionamento ruim, mantemos nossos problemas por perto porque ajudam a reforçar quem somos como alguém, alimentam nossos vícios em emoções de baixa frequência. Os mais nocivos de tudo é que vivemos com medo de que caso esses problemas fossem estipados, não saberíamos o que pensar e como sentir e não atingiríamos a experiência do fluxo de energia que nos faz lembrar quem somos. Para a maioria de nós, Deus proíbe que não sejamos um alguém. Quão horroroso seria ser um ninguém, não ter uma identidade. Será que dá para ler mais um pedaço ou a gente finaliza aí? Deixa eu ver quanto... Me diz aí se dá para ler mais um pedaço o egoísta. Então, gente, mas aqui quando ele fala muitas pessoas elas se... E você encontra isso, você percebe isso naquelas pessoas que ficam competindo em eu tenho mais problema que você. Ah, mas a minha situação é pior do que a sua. Sem isso, ela não seria ninguém. Então, às vezes, as pessoas se prendem a esses problemas justamente para manter isso que já é conhecido para ela. O que seria dela sem esse problema? Até uma pergunta que eu deixei para vocês. O que seria um de vocês se não existisse mais esse problema? Como seria a vida de vocês, de acordo com os problemas que você tem? Porque tem pessoas que falam ah, eu queria resolver. Será que queria mesmo resolver? Como seria a sua vida sem isso daí? Porque você não teria mais essa preocupação. O eu egoísta. Como você pode ver o que identificamos como o nosso eu existe dentro do contexto de nossa associação emocional coletiva em nossos pensamentos e sentimentos? Nossos problemas e todos aqueles elementos dos três grandes. Minha voz começou a enrolar já. Como você pode ver, o que identificamos como o nosso eu existe dentro do contexto de nossa associação emocional coletiva com nossos pensamentos e sentimentos? Os nossos problemas e todos aqueles elementos dos três grandes. Seria de admirar que as pessoas achem tão difícil deixar essa realidade autoproduzida para tais. Como saberíamos quem somos se não fosse o nosso ambiente, o nosso corpo e o tempo? Essa é a razão por que somos tão dependentes do mundo externo. Limitamos-nos a usar nossos sentidos para definir e cultivar emoções, de modo que possamos receber o retorno fisiológico que reafirma nossos vícios pessoais. Fazemos tudo isso para nos sentirmos humanos. Quando nossa resposta de sobrevivência é desproporcional ao que está acontecendo no mundo exterior, esse excesso de hormônios de resposta ao estresse leva-nos a ficar fixados dentro dos parâmetros do eu. Por isso ficamos excessivamente egoístas. Ficamos obcecados com o nosso corpo ou com um aspecto particular do nosso ambiente e vivemos escravizados pelo tempo. Ficamos presos nessa realidade particular e nos sentimos impotentes para mudar, para quebrar o hábito de ser nós mesmos. Essas emoções excessivas de sobrevivência inclinam a balança de um ego saudável, o eu que conscientemente nos referimos quando dizemos eu. Quando o ego está em xeque, sua situação, sua função natural é assegurar que estejamos protegidos e seguros no mundo exterior. Por exemplo, o ego certifica-se de que fiquemos distantes de uma fogueira ou alguns passos da beira de um precipício. Quando o ego está equilibrado, seu instinto natural é a autopreservação. Existe um equilíbrio saudável entre suas necessidades e a dos outros, sua atenção a si mesmo e aos outros. quando estamos num modo de sobrevivência em uma situação emergencial, faz sentido que o eu assuma a prioridade. Mas, quando substâncias químicas de estresse crônico de longo prazo desequilibram o corpo e o cérebro, o ego fica excessivamente focado na sobrevivência e prioriza o eu com a exclusão de todas as demais coisas. somos egoístas o tempo todo. Portanto, tornamos-nos autoindulgentes, egocêntricos e presunçosos, cheios de autocomiseração e autoaversão. Quando o ego está sobre constante estresse, sua prioridade é eu primeiro. Nessas condições, o ego está primeiramente preocupado em prever cada resultado de cada situação, pois está focado demais no mundo exterior e se sente completamente separado dos 99,9% da realidade. Na verdade, quanto mais definimos a realidade com os nossos sentidos, mais essa realidade torna-se a nossa lei. e a realidade material da forma de lei é o extremo oposto da lei quântica, porque a gente se assegura apenas naquilo que é possível a gente ver e tocar. E a lei quântica a gente sabe que tudo é energia. E primeiro surge tudo na energia. Esse copo, por exemplo, ele é material, mas ele surgiu primeiro na energia, no pensamento de alguém. Cadê? Onde eu estava? E a realidade material na forma de lei é o extremo oposto da lei quântica. Nossa realidade é qualquer coisa em que colocamos nossa atenção. Consequentemente, se nossa atenção está focada no corpo e no reino físico, e se ficamos trancados em uma linha particular do tempo linear, esse cenário torna-se a nossa realidade. Esquecer as pessoas que conhecemos, os problemas que temos, as coisas que possuímos e os lugares que frequentamos, perder a noção do tempo e, além do corpo e da sua necessidade de alimentar os seus hábitos, desistir do barato de experiências emocionais familiares que reafirmam a identidade, abandonar as tentativas de prever uma condição futura ou reviver uma memória, abrir mão do ego egoísta que se preocupa apenas com as suas necessidades, pensar ou sonhar mais do que nossos sentimentos e desejar o desconhecido. Esse é o começo da libertação da nossa vida atual. Finalizo, eu vou marcar, espera só um pouquinho, eu vou marcar aqui, porque senão vou acontecer igual da outra vez, né, e aí eu fico perdida. Gente, a gente vai finalizar esse capítulo aqui, esse capítulo não, essa parte desse capítulo aqui, que ele é bem extensozinho, mas eu acredito que como hoje eu li mais do que o outro e eu li de continuidade nele desde o início, então eu acredito que dá para finalizar no próximo domingo, tá bom? Eu vou só fechar aqui para que a gente possa debater, tá bom? mas aí eu finalizo aqui na gravação e a gente debate um pouquinho.